Pare e pense pra onde estás indo, os sinais já podes perceber, a palavra de Deus está se cumprindo, a terra está vivendo, o que Deus falou que em breve iria acontecer, é filho contra pai, nação contra nação, as guerras aumentando, o mundo em confusão, a peste, a fone, a sede, terremoto sem avisar, já se ouve em toda a terra, a humanidade a chorar, o fim está chegando, a trombeta a tocar, guarda o que tem, a glória não a ninguém roubar, Oro um pouco mais, jejue um pouco mais, Oro um pouco mais, jejue um pouco mais, se consegue um pouco mais, santificar, a hora está chegando, não há tempo a perder, o Espírito Santo clama a A entidade, ó igreja, se não pensa no pecado, deixa o povo glorificar, ó igreja, tu és o alto do inferno, O outro dia, por onde tens perdido, e o que teus olhos veem, Será que tens ouvido, o choro da terra, Estão tão boo daher, e o que teus olhos veem, E o que teus olhos veem, Jesus é tão bom estar, Santa"! A lua igreja, será? . Cadê? . O pecado ainda é pecado o mundo que Te conter Abre os olhos e os seus ouvidos Ouça agora o Espírito de Deus A te dizer Ora um pouco mais Jejure um pouco mais Se consagre um pouco mais Santificas Ora um pouco mais Jejure um pouco mais Se consagre um pouco mais Santificas A hora está chegando Não há tempo a perder O Espírito Santo clama Santidade Ora igreja Se compensa do pecado Deixa o corpo purificar Ora igreja Tu és o alto do inferno Vigia Por onde és pertenido Que os teus olhos veem Será que tens ouvido O choro da terra E vão não se cair E deixe o Senhor te usar Lá pra o que vem Por onde está o caminho E os céus olhos veem Será que tens ouvido O choro da terra E vão não se cair E deixe o Senhor te usar Lá pra o que vem Jesus voltou ao mundo está 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 Legenda Adriana Zanotto